Água de pote Lace de sorte, pura bobeira Foi de brincadeira Então vá, vá pro sul que eu vou pro norte Vá lá, fique bem que eu fico forte Sou realista, sou um artista, sou pacifista Eu sou dengoso, sou carinhoso, sou ativista Eu sou o pombo, sou o correio, maratonista Sou brasileiro, toco pandeiro, sou cientista Estou na sua lista pra ficar Gravata, candomblé, dodô e osmar Água de pote, fruta de feira, flor de laranjeira Mas com a cabeça, cadê tu, cadê os seus? Tão lá, tão seguindo os passos meus Lace de sorte, pura bobeira Foi de brincadeira Então vá, vá pro sul que eu vou pro norte Vá lá, fique bem que eu fico forte Sou realista, sou um artista, sou pacifista Eu sou dengoso, sou carinhoso, sou ativista Eu sou o pombo, sou o correio, maratonista Sou brasileiro, toco pandeiro, sou cientista Estou na sua lista pra ficar Gravata, candomblé, dodô e osmar Dodô e osmar Água de pote, fruta de feira, flor de laranjeira Mas com a cabeça, cadê tu, cadê os seus? Tão lá, tão seguindo os passos meus Então vá, vá pro sul que eu vou pro norte Vá lá, fique bem que eu fico forte Eu vou proợi o pro norte O cheiro de praia, corpo incandescente Vento de alta maré Enchendo a vela vou pra onde a gente quer Como um aranha tece sua teia Vou construindo um sonho No meu palácio e no abraço da emoção Minha cabeça é sua casa Meu coração é seu jardim Vamos pro mar, sou seu veleiro Diga pra onde quer ir Minha sereia encantada Que sempre canta pra mim Vamos amar, sou seu desejo A gente sempre tá afim Cheiro de praia, corpo incandescente Vento de alta maré Vento de alta maré Enchendo a vela vou pra onde a gente quer Como um aranha tece sua teia Vou construindo um sonho No meu palácio e no abraço da emoção Minha cabeça é sua casa Meu coração é sua casa Meu coração é seu jardim Vamos pro mar, sou seu veleiro Diga pra onde quer ir Minha sereia encantada E sempre canta pra mim Vamos amar, sou seu desejo A gente sempre tá afim Minha sereia encantada 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 Música Música Vou no pé do vento, dar uma mão ao mar Emburrar com a barriga, sair do seu calcanhar Se liga eu tô de olho, sem braços pra cruzar Sua barba tá de molho, sem unha pra mostrar Sai pra lá, tira a mão do couro, deixa estar que tudo vira ouro Manda lá, aqui sou eu, você foi e nem percebeu Te embalou, fui agitar, demorou nem deu pra esperar Tudo bem, depois tem mais, tanto fez e tanto faz Vou no pé do vento, dar uma mão ao mar Empurrar com a barriga, sair do seu calcanhar Se liga eu tô de olho, sem braços pra cruzar Sua barba tá de molho, sem unha pra mostrar Vou no pé do vento, dar uma mão ao mar Empurrar com a barriga, sair do seu calcanhar Se liga eu tô de olho, sem braços pra cruzar Sua barba tá de molho, sem unha pra mostrar Sai pra lá, tira a mão do couro, deixa estar que tudo vira ouro Manda lá, aqui sou eu, você foi e nem percebeu Te embalou, fui agitar, demorou nem deu pra esperar Tudo bem, depois tem mais, tanto fez e tanto faz Vou no pé do vento, dar uma mão ao mar Empurrar com a barriga, sair do seu calcanhar Se liga eu tô de olho, sem braços pra cruzar Sua barba tá de molho, sem unha pra mostrar Pra mostrar Sua barba tá de molho, sem unha pra mostrar Vou andar por entre as flores E provar sabores do verão Começando por seu beijo Saciando meu desejo E o toque de carinho na sua mão É como estar no paraíso Numa fonte de prazer Pois me mata essa demora Eu quero você agora Eu quero você agora Para preencher meu coração O seu sorriso é como o sol Aquece todo dia minha manhã E tudo muda pra melhor Tem vida e alegria em seu olhar Ah, 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 ah Flores e provar sabores do verão Começando por seu beijo, saciando meu desejo E o toque de carinho na sua mão É como estar no paraíso, numa fonte de prazer Pois me mata essa demora, eu quero você agora Para preencher meu coração O seu sorriso é como o sol Aquece todo dia minha manhã E tudo muda pra melhor Tem vida e alegria em seu olhar Ai, 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 ai Ai, 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 alham Quero ver você lembrar Tudo que vivenciou Desde o primeiro olhar Tudo o desejo Foi tentando adivinhar Querendo se aproximar Me encarando como se roubasse um beijo Com uma bola de cristal Você me procurou Chegando como um vendaval Seu vento me soprou Fui pra outra dimensão Por isso eu não percebi Que era ilusão Não era pra existir Com uma varinha de condão Me enfeitiçou Me fez ficar em sua mão Com o seu amor Mais a outra direção E não pude resistir Era ficção Não era pra existir Quero ver você lembrar Tudo que vivenciou Desde o primeiro olhar Tudo o desejo Fui tentando adivinhar Querendo se aproximar Me encarando como se roubasse um beijo Com uma bola de cristal Você me procurou Chegando como um vendaval Seu vento me soprou Fui pra outra dimensão Por isso eu não percebi Por isso eu não percebi Que era ilusão Não era pra existir Com uma varinha de condão Com uma varinha de condão Me enfeitiçou Me fez ficar em sua mão Com o seu amor Mais a outra direção E não pude resistir Era ficção Não era pra existir Com uma bola de cristal Você me procurou Chegando como um vendaval Seu vento me soprou Fui pra outra dimensão Por isso eu não percebi Que era ilusão Não era pra existir Com uma varinha de condão Me enfeitiçou Me fez ficar em sua mão Com o seu amor Mais a outra direção E não pude resistir Era ficção Não era pra existir Nem a outra direção No mashu5 E não passa a falar No risco Tem um pouco E não passa o que Emためim Acabou Deu O coração do baiano é perto O coração do baiano é preto O coração do baiano é credo O coração do baiano é queto O coração do baiano é fera O coração do baiano é povo O coração do baiano é terra O coração do baiano é louco É raspa de cinema Limalha de poema Caíme e Ipanema Jobim lá na ribeira É raspa de cinema Limalha de poema Caíme e Ipanema Jobim, Jobim, Jobim O coração do baiano é clauber O coração do baiano é transe O coração do baiano é close O coração do baiano estende O coração do baiano é rua O coração do baiano é uxum O coração do baiano é canoa O coração do baiano é holodum É raspa de cinema Limalha de poema Caíme e Ipanema Jobim lá na ribeira É raspa de cinema Limalha de poema Caíme e Ipanema Jobim lá na ribeira Jobim lá na ribeira É raspa de cinema Limalha de poema Caíme e Ipanema Jobim lá na ribeira É raspa de cinema Limalha de poema Caíme e Ipanema Jobim, Jobim, Jobim Jobim O coração do baiano é perto O coração do baiano é preto O coração do baiano é preto O coração do baiano é preto O coração do baiano é credo O coração do baiano é credo O coração do baiano é verdade Tem na pele uma tatuagem de flor No cabelo sempre usa uma rosa pra enfeitar Na canela a saia de sedim Dubla sua fita do senhor do bom fim pra guardar Sabor doce pro meu paladar Pés no chão e com a vida em ternura fada Um mergulho nas águas do mar Um pedido, um perfume, um espelho pra entregar Tem no nosso astro rei um farol A Bahia é sua guia que leva ao sol Com o corpo fechado pro mal A cabeça voltada pro bem Alguém vai ganhar o seu beijo, seu amor Desfrutar do seu corpo que cheira água do mar Vai ganhar o seu beijo, seu amor Desfrutar do seu corpo que cheira água do mar Vai ganhar o seu beijo, seu amor Desfrutar do seu corpo que cheira água do mar Vai ganhar o seu beijo, seu amor Desfrutar do seu corpo que cheira água do mar Tem a lua pra namorar E a brisa que sopra a vida vem contar O encontro num carrocéu E ainda resiste no brilho do nosso olhar Tudo que é frio vem de Plutão Sempre encontra o carinho na multidão Mesmo sem ser farol vem a luz E a tatuagem por si se traduz Vou ganhar o seu beijo, seu amor Desfrutar do seu corpo que cheira água do mar Vou ganhar o seu beijo, seu amor Desfrutar do seu corpo que cheira água do mar Vou ganhar o seu beijo, seu amor Desfrutar do seu corpo que cheira água do mar Vou ganhar o seu beijo, o seu amor Desfrutar do seu corpo que cheira a água do mar Desfrutar do seu corpo O dom tá na força, tá no encanto Nesse canto, nesse balanço E se vem de dentro é pra brilhar Pra ficar, pra ficar O dom tá na força, tá no encanto Nesse canto, nesse balanço E se vem de dentro é pra brilhar Pra ficar, pra ficar Balança o corpo pra lá e pra cá Se move com o mundo pra melhorar Abre um sorriso, vem cantar A alegria não vai se calar Balança o corpo pra lá e pra cá Se move com o mundo pra melhorar Abre um sorriso, vem cantar A alegria não vai se calar Fala de lá, vem que seja por um gesto ou um olhar Câmara, fala de um bem Pra fazer você feliz também Fala de lá, vem que seja por um gesto ou um olhar Câmara, fala de um bem Pra fazer você feliz também Curtir um som, bateu tambor, tocar Entrar no clima, vê o amor rolar E nesse balanço a vida sacudir Viver de paz no mundo colorir Curtir um som, bateu tambor, tocar Entrar no clima, vê o amor rolar E nesse balanço a vida sacudir Viver de paz no mundo colorir O dom tá na força, tá no encanto Nesse canto, nesse balanço E se vem de dentro é pra brilhar Pra ficar, pra ficar O dom tá na força, tá no encanto Nesse canto, nesse balanço E se vem de dentro é pra brilhar Pra ficar, pra ficar Balança o corpo pra lá e pra cá Se move com o mundo pra melhorar Abra um sorriso, vem cantar A alegria não vai se calar Balança o corpo pra lá e pra cá Se move com o mundo pra melhorar Abra um sorriso, vem cantar A alegria não vai se calar Fala de lá, vem que seja por um gesto ou um olhar Camara, fala de um bem Pra fazer você feliz também Fala de lá, vem que seja por um gesto ou um olhar Camara, fala de um bem Pra fazer você feliz também Curtir um som, bater o tambor tocar Entrar no clima, ver o amor rolar E nesse embalo a vida sacudir Viver em paz do mundo colorir Viver em paz do mundo colorir Curtir o som, bater o tambor tocar Entrar no clima, ver o amor rolar E nesse embalo a vida sacudir Viver em paz do mundo colorir Oh, 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 oh A roda da vida me leva Quem tá na chuva é pra se molhar O olho que abre se fecha Pra um beijo apaixonar Se deita e me acorda Vem cá que é moda Abre os braços e joga Pro sonho se realizar Minha voz te convida Te enchi de beijos Abre a porta e prova Do amor que quer se dar Vem pra cá sereia Vem cá, vem pra cá Vem que é lua cheia Vem pra cá namorar Vem pra cá sereia Vem cá, vem pra cá Vem que é lua cheia Vem pra cá namorar A roda da vida me leva Quem tá na chuva é pra se molhar O olho que abre se fecha Pra um beijo apaixonar Se deita e me acorda Se deita e me acorda Vem cá que é moda Abre os braços e joga Se deita e me acorda Minha voz te convida Minha voz te convida Te enchi de beijos Abre a porta e prova Do amor que quer se dar Vem pra cá sereia Vem cá, vem pra cá Vem que é lua cheia Vem pra cá, namora Vem pra cá, sereia Vem cá, vem pra cá Vem que é lua cheia Vem pra cá, namora Vem pra cá, sereia Vem cá, vem pra cá Vem que é lua cheia Vem pra cá, namora Vem pra cá, sereia Vem cá, vem pra cá Vem que é lua cheia, vem pra cá namorar Zumbi, oh zumbi Zumbi, oh zumbi Diga pra eles que a gente está vivo, mais forte que nunca, em fé e consciência Resistência aos irmãos da África, mãe, voz ao tambor sagrado, Bahia do Amor gigante Quilombola, é grito de azexé É força, é união É o que me mantém de pé Quilombola, eu sei quem você é Zumbi, oh zumbi Mostra pra eles que a gente é livre, que somos um mundo e pedimos licença Agua aos orixás, queremos vida, queremos paz De tudo que eu vejo e sagrado Quilombola, eu É grito de azexé É força, é união É o que me mantém de pé Quilombola, eu Eu sei quem você é, tá alegre no rei Nunca perde a sua fé, a fé, a fé, a fé Zumbi, oh zumbi Quilombola aí, é grito de afoxé É força, é aluguel, é o que me mantém de pé Quilombola aí, eu sei quem você é Tá alegre no rei Nunca perde a sua fé Zumbi, oh zumbi Zumbi, oh zumbi Zumbi, oh zumbi Zumbi, oh zumbi